Nessa segunda-feira, 25 de novembro, é o primeiro dia das eleições para a direção da ECO, que vai decidir o rumo da Escola de Comunicação da UFRJ nos próximos quatro anos. E, bom, a eleição vai até agora 28 de novembro, quinta-feira, e está sendo realizada em um dos laboratórios aqui da própria ECO. E aqui, nessa mesa, o votante entra e se registra, assina, se leva a sua identificação para poder votar. E, chegando um pouquinho aqui mais para dentro, aqui do laboratório, entrando um pouco mais, a gente pode ver a urna, onde os votantes realizam os seus votos. Lembrando que são duas chapas, uma do Amaury Fernandes, professor, e a sua vice, a professora Cristina Riego Monteiro, e a outra do professor Gabriel Colares e o seu vice-funcionário, Davi Pereira, que é coordenador executivo da CPM. E agora vamos conversar com a Fabiane, que é funcionária aqui da ECO, e que está gerenciando o processo de votação. Tudo bem, Fabiane, até que horas, Fabiane, hoje, nos outros dias, as pessoas podem votar? Até às 20 horas, todo dia, de 10 às 20 horas. E quem que pode votar? Quem que pode participar? São os docentes, os funcionários técnicos administrativos, e os estudantes de graduação e de pós-graduação também. Bom, o movimento está baixo até o momento, muita chuva hoje no dia. Fabiane, você acha que vai ter um aumento no movimento hoje, nos próximos dias de votação? Acredito que sim, porque as chapas estão fazendo uma campanha, a gente está sabendo, e os alunos da ECO são, naturalmente, mais engajados. E a gente sabe que as escolas de comunicação, às vezes, pela manhã, têm um movimento mais baixo. Acredito que mais tarde, nos outros dias, aumente, sim, esse movimento. Muito obrigado. Torvegrin, para o TJFRJ.